Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de JavaScript. E essa aula aqui a gente vai falar sobre alterar ou adicionar CSS com JavaScript, ou seja, através do DOM e os seus métodos. Mas antes de ir para o assunto da aula, queria pedir para você se inscrever no canal e também tocar a sineta para receber as notificações dos próximos vídeos. E deixar o teu feedback por meio de um like ou deslike. E se quiser deixar um comentário também será muito bem-vindo. Eu vou ler todos eles e respondê-los. Aqui na descrição tem um link bem importante, que é um ebook sobre JavaScript avançado, que vai complementar o teu aprendizado com este curso. Beleza? Dito isso, bora começar aqui. Então galera, como eu escrevi aqui, é muito comum a gente alterar CSS com JavaScript. JavaScript, tá? Talvez, em algumas aplicações, a gente adicione uma classe pela quantidade de estilo que a gente vai adicionar naquele elemento. O que é mais interessante? A gente alterar um atributo, adicionando a classe, do que a gente realmente botar 5, 10 regras. Mas quando é uma regra só, por exemplo, vou alterar a cor de um texto, aí eu posso muito bem fazer isso diretamente com JavaScript, sem ter que adicionar classe, por exemplo. E é bom citar também que as regras ficam inline, ou seja, elas sobrescrevem a maioria das outras regras, né? Porque elas vão ficar adicionadas como se fosse um atributo também do elemento que a gente está alterando em si. Então a gente tem que tomar cuidado porque pode sobrescrever alguma regra que a gente não queira. Por exemplo, em outro elemento, se a gente utiliza um seletor muito amplo. E isso pode ser um problema para o projeto em si. Ou a gente cria um evento aqui que vai substituir um estilo, porém depois a gente se utiliza em outra página do nosso site. Esse evento acaba destruindo outros elementos, por exemplo, que não tinham nada a ver com a história, tá? Então tem que ficar ligado nessas condições aqui que eu falei do estilo inline. A gente já vai ver aqui na prática. Então bora lá para o editor. Então galera, eu estou com o editor aberto aqui, eu vou criar a pastinha número 41, que vai ser adicionar CSS, tá? Eu estou aproveitando essa estrutura de HTML que a gente já tem, então eu chego aqui de paraquedas no curso. Dá uma voltada nas aulas que começa a falar de DOM que a gente cria junto, ou pausa o vídeo e copia, beleza? Então vai ser aqui ó, aula 41, adicionar CSS, ok? E aqui a gente não precisa fazer mais nada, né? Só vamos abrir o nosso arquivo de scripts. Vou apagar tudo aqui também. E vou jogar já esse arquivo novo aqui, adicionar CSS. Então como que eu faço para adicionar CSS, por exemplo, ao título principal? Bom, como a gente fez anteriormente, a gente tem que selecionar o elemento. Então a gente vai ter que pegar esse cara aqui de edital, tá? Então, title igual a document, carry selector. E aqui, como eu falei mais uma vez para vocês, né? O tipo de seletor não muda, tá? Estou utilizando carry selector porque para mim faz mais sentido, mas pode usar o por ID, por exemplo, até pela tag. Depois que a gente tem o title aqui, a gente vai adicionar CSS a uma propriedade desse objeto aqui. Então primeiro a gente seleciona o elemento, né? E depois adiciona o estilo, tá? A gente pode fazer tudo junto, mas ter ele em uma variável pode permitir que a gente faça outras coisas com o mesmo elemento depois. Então é sempre bom a gente encapsular o elemento em uma variável antes de sair utilizando ele, né? Ou para algum fim. Senão a gente vai ter que sempre selecionar ele em vários locais do nosso código, tá? Então title, a propriedade para alterar estilo é style, tá? Opa, style. E aqui se eu boto color, por exemplo, que é a cor do CSS, né? A propriedade de color. Boto aqui red, que é uma cor possível, tá? Podia botar hexadecimal também. Eu venho aqui do F5 e alterou a cor desse H1. Eu falei antes para vocês, o estilo fica aqui, ó. Inline, tá? Então vocês podem ver que é por isso que ele substituiu o estilo que tinha no elemento, que era o padrão do HTML, né? Até eu posso até exemplificar para vocês aqui mais fácil, ó. Eu vou criar uma pastinha CSS. Vou criar uma pasta CSS aqui. Com o arquivo CSS rapidinho. Só para mostrar para vocês o problema que pode acontecer. Vou criar ali a pasta. Vou linkar aqui no nosso HTML, né? Link.s.css Eu vou botar aqui CSS barra styles.css, beleza? Porque eu linkei aquele arquivo que a gente acabou de criar, né? E agora eu vou adicionar um estilo aqui. Um H1. Botar a cor roxa, tá? Então basicamente o que eu fiz foi adicionar o arquivo de CSS aqui para o projeto. E adicionar uma cor ao H1. Para a gente ver o estilo sendo substituído. O que eu queria mostrar para vocês na prática, né? Vou comentar essa linha aqui. O H1 fica com a cor roxa, tá? E eu tenho a minha regra de CSS sendo exibida aqui em styles. Nesse depurador aqui do Chrome, né? Agora se eu tiro aqui. A gente vai ver que substitui para vermelho. E a regra é substituída. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente utiliza um seletor muito amplo. Por exemplo, de tag H1. A gente pode acabar substituindo todos os H1 do nosso código. Ou parágrafos. Ou qualquer coisa. Então a gente tem que ficar ligado para selecionar o elemento diretamente que a gente quer. Não muito amplo. Porque pode ser um grande problema para a gente. Outra coisa também, galera. Se eu tenho, por exemplo, regras como background color. Que tem um traço aqui, tá? Tem que transformar isso aqui em uma palavra só. Como é que eu faço? Title, Style, Background, Color. C maiúscula. Lembrando que JavaScript é case sensitive, né? A gente tem que colocar igual tá aqui, tá? Eu posso botar aqui, por exemplo, Yellow. Aí ele vai pegar a cor de fundo do elemento. Então, quando tiver duas palavras, lembrem de adicionar o camel case, né? E tirar o tracinho que tem entre as palavras que é comum na regra de CSS, certo? E também tem outra regra que eu consigo adicionar a vários, aliás, adicionar vários estilos de uma vez só. Então, eu vou selecionar um outro elemento aqui. Que é esse subtitle. Então, selecionar elemento. Evar subtitle igual a document. Carry selector. Subtitle, ok. E adicionar vários estilos. Como é que eu faço? Subtitle. Propriedade Style novamente. Só que aqui eu acesso a propriedade CSS Text, tá? Aí eu vou botar aqui igual. Entre aspas, eu consigo botar vários estilos como se fosse lá nas regras de CSS. Então, Color Blue, ponto e vírgula. Background, Color Pink. Opa. Point Size. 50 pixels, tá? Então, aqui ele fica igual ao CSS, né? A gente coloca com propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula para separar. A background, Color, nesse jeito aqui, é escrita como se fosse um CSS normal. E a gente consegue atingir várias regras de uma vez só, tá? Então, eu adicionei nesse subtitle, que é esse segundo título aqui. E não funcionou porque é uma classe, né? Então, eu tenho que botar aqui ponto subtitle. Aí sim, ele adiciona todos os estilos que eu falei para vocês, tá? Da mesma maneira, ele adicionou a propriedade Style, né? Aqui, normal, não mudou nada para a gente, tá? Então, tem que cuidar. Se a gente quiser adicionar vários estilos, a gente pode fazer assim. Fica mais fácil de criar diversas linhas como eu fiz aqui, né? Ou, se a gente quiser um estilo simples, fica até mais fácil fazer diretamente na propriedade, né? Se for propriedades com palavras múltiplas, tira o tracinho e coloca em Camel Pages, como está o Background Color aqui. Tá bom, galera? Então, sobre adicionar CSS com JavaScript, o que eu queria falar era isso. Não se esquece de se inscrever no canal, tocar a sineta para receber as notificações e deixar o teu feedback aí, que é muito importante. Pode ser como like, dislike ou até um comentário, beleza? E também, baixa teu e-book lá de JavaScript avançado, que é totalmente gratuito. Está aqui o link na descrição, tá bom? Eu vou ficando por aqui e te espero em uma próxima aula. Valeu!